É forró de luxo, adiós, orguei Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu homem, eu vim me buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu homem, eu vim me buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Sou eu que trabalho e pago a sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, pra mim Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu homem, eu vim me buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo bicho, mas levo você Não me mande embora, não sou seu amante Não me mande embora, não sou seu amante Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu homem, eu vim me buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Sou eu que trabalho e pago a sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, pra mim É o corró de luxo, adiu, sorri bem Por que que você vive brigando comigo? Por que que você vive de mau humor? Tô fácil de tudo pra ver lá sorrindo Mas estou sentindo, seu amor acabou Qualquer dia desses você vai sumir Eu vejo em seus olhos que você vai partir Por isso tomei a minha decisão Tô de malas prontas pra solidão Tchau, meu amor Vou embora, vou sair da sua vida Tchau, minha flor Vou tentar curar de vez Essa ferida Isso é corró de luxo Adiós, sorri bem Por que que você vive brigando comigo? Por que que você vive de mau humor? Eu faço de tudo pra ver lá sorrindo Eu faço de tudo pra ver lá sorrindo Mas estou sentindo, seu amor acabou Qualquer dia desses você vai sumir Eu vejo em seus olhos que você vai partir Por isso tomei a minha decisão Tô de malas prontas pra solidão Tchau, meu amor Vou embora, vou sair da sua vida Tchau, minha flor Vou tentar curar de vez Essa ferida Isso é corró de luxo Adiós, sorri bem É o forró de luxo É o forró de luxo Quarte, o sorri bem Seu olhar tá querendo dizer Quem sua teia quer me prender O seu sorriso me laça, me assanha Tô te esperando, vem mulher aranha Tô a esperar o primeiro beijo Que entre nós Vai rolar Vem mulher aranha Você não me engana Sei que está louca Louca pra me amar Vem mulher aranha Você não me engana Sei que está louca Louca pra me amar É o forró de luxo Quarte, o sorri bem Seu olhar tá querendo dizer Quem sua teia quer me prender O seu sorriso me laça, me assanha Tô te esperando, vem mulher aranha Tô a esperar o primeiro beijo Que entre nós vai rolar Tô a esperar o primeiro beijo Que entre nós vai rolar Vem mulher aranha Você não me engana Sei que está louca Louca pra me amar Vem mulher aranha Você não me engana Sei que está louca Louca pra me amar É o forró de luxo Quarte, o sorri bem O meu coração Não é de papel Linha de brinquedo É igualzinho ao seu Agora você Vem querer brindar Fica, não vai e vem Pra lá e pra cá Eu não sou ioiô Pra ir e voltar Eu não sou bolinha Pra você chutar Eu não sou chiclete Pra você mascar Eu não sou joguinho Pra você jogar Eu não sou tapete Pra você pisar Sou de carne e osso E tenho sentimento Coração 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 Também diga não Coração Coração Também diga não É forró de luxo, com a Dilson Ribeiro O meu coração não é de papel Nem é de brinquedo, é igualzinho ao seu Agora você vem querer brindar Ficando vai e vem, pra lá e pra cá Eu não sou ioiô pra ir e voltar Eu não sou bolinha pra você chutar Eu não sou chiclete pra você mascar Eu não sou joguinho pra você jogar Eu não sou tapete pra você pisar Sou de caminhosso e tenho sentimento Ah, coração Ah, coração Também diga não Ah, coração Também diga não Se liga novinha, se liga novinha E vem comigo, vem dançar o meu forró Eu estou aqui, eu vim só te ver Minha novinha, eu só quero te querer Se liga novinha, se liga novinha E vem comigo, vem dançar o meu forró Eu estou aqui, eu vim só te ver Minha novinha, eu só quero te querer Seu rebola, tu me deixa louco Alucinado, fissurado em você Estou ligado na sua onda Vem cá novinha, meu corpo é que ser Se liga novinha, se liga novinha E vem comigo, vem dançar o meu forró Eu estou aqui, eu vim só te ver Minha novinha, eu só quero te querer Se liga novinha, se liga novinha E vem comigo, vem dançar o meu forró Eu estou aqui, eu vim só te ver Minha novinha, eu só quero te querer Se liga novinha, se liga novinha Isso é forró de luxo Adiós, sou ribeiro E o solinho nervoso Se liga novinha, se liga novinha E vem comigo, vem dançar o meu forró Eu estou aqui, eu vim só te ver Minha novinha, eu só quero te querer Se liga novinha, se liga novinha E vem comigo, vem dançar o meu forró Eu estou aqui, eu vim só te ver Minha novinha, eu só quero te querer Seu rebola, tu me deixa louco Alucinado, fissurado em você Estou ligado na sua onda Vem cá novinha, vem meu corpo aquecer Se liga novinha, se liga novinha E vem comigo, vem dançar o meu forró Eu estou aqui, eu vim só te ver Minha novinha, eu só quero te querer Se liga novinha, se liga novinha E vem comigo, vem dançar o meu forró Eu estou aqui, eu vim só te ver Minha novinha, eu só quero te querer Isso é forró de luxo, adiós o Ribeiro E o solinho nervoso Esse é forró de luxo, adiós o Ribeiro Numa mulher não se bate, nem com uma flor Então não maltrate seu amor A mulher é a flor mais linda Esse é forró de luxo, adiós o Ribeiro Numa mulher não se bate, nem com uma flor Então não maltrate seu amor A mulher é a flor mais linda No nosso jardim, merece amor sem fim Não maltrate a flor que perfuma seu jardim Trate com respeito e amor sem fim Margaritas, amalhas e rosas São todas lindas, amáveis e cheirosas Margaritas, amalhas e rosas São todas lindas, amáveis e cheirosas Esse é forró de luxo, adiós o Ribeiro Amanhã eu vou embora Tchau amor, eu só quero te querer Tchau, tchau amor, eu sou louco por você Tchau, tchau amor, eu só quero te querer Esse é forró de luxo, adiós o Ribeiro Amanhã eu vou embora Amanhã eu vou embora Aqui dentro do meu peito Dói meu coração Que não está acostumado Ficar longe de você Minha doce paixão Mas não vá me esquecer Você sabe que eu te quero Meu amor é pra valer Eu te juro, eu sou sincero Tchau, tchau amor Eu sou louco por você Tchau, tchau amor Eu só quero te querer Tchau, tchau amor Eu sou louco por você Tchau, tchau amor Eu só quero te querer É forró de luxo A de um sonho A minha cama de sonhos Agora virou pesadelo Minhas canções de amor Agora são dor de cotovelo Minha sofrência É de causa dó Sensibiliza a todos Que me veem só Não minto nem escondo Meu choro pra ninguém Meu coração passa as noites Te esperando e você não vem Minha doença Não tem cura Por nenhum doutor Na minha receita O diagnóstico É o seu amor Minha doença Não tem cura Por nenhum doutor Na minha receita O diagnóstico É o seu amor Forró de luxo A Tio São Ribeiro A minha cama de sonhos Agora virou pesadelo Minhas canções de amor Agora são dor de cotovelo Minha sofrência É de causa dó Sensibiliza a todos Que me veem só Não minto nem escondo Meu choro pra ninguém Meu coração passa as noites Te esperando e você não vem Minha doença Minha doença Não tem cura Por nenhum doutor Na minha receita O diagnóstico É o seu amor Minha doença Não tem cura Por nenhum doutor Na minha receita O diagnóstico É o seu amor Forró de luxo A Tio São Ribeiro A Tio São Ribeiro A Tio São Ribeiro Ouauda Não tem cura A Tio São Ribeiro Nome A Tio São Ribeiro É o pó de luxo, guarde um sorriso Estou aqui, em frente da sua casa Com meu violão, cantando pra você Já é muito tarde, é alta madrugada E eu tocando aquela nossa música Os guardas pararam, me mandaram embora Querem aprender o meu violão Seu guarda, por favor, deixe eu tocar A saideira em nome do amor Seu guarda, por favor, deixe eu tocar A saideira em nome do amor Estou aqui, em frente da sua casa Com meu violão, cantando pra você Já é muito tarde, é alta madrugada E eu tocando aquela nossa música Os guardas pararam, me mandaram embora Querem aprender o meu violão Seu guarda, por favor, deixe eu tocar A saideira em nome do amor Seu guarda, por favor, deixe eu tocar A saideira em nome do amor 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 Isso é guarda, por favor, deixe eu tocar A saideira em nome do amor 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 Zap, 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 tô no celular Zap, 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 tô no celular Estafarrote no chute de ação de pêsseis Minha mulher falou Vou te dar o ultimato Ou você deixa a noitada de bebê raparica Eu não tive opção Agora eu fico em casa Só vejo televisão Tô no celular, no zap, 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 zap Tô no celular, no zap, 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 zap Tô no celular, no zap, 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 zap Tô no celular, no zap, 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 zap Tô no celular, no zap Tô no celular, no zap, 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 zap